No vídeo de hoje escolhemos os 10 melhores discos nacionais de 2020, então se liga que só tem coisa boa. O Duo Pessoas Estranhas lançou seu primeiro álbum em 2020, auto-intitulado e com 8 faixas, carregada de diversas referências e sonoridades que na verdade se reúnem no estilo bem próprio de Guilherme Silva e Stefan Feitzman. Lançado pela Cavaca Records em outubro, o disco é acima de tudo uma experiência no sentido mais transcendental da palavra. Para quem acompanha Pessoas Estranhas, é visível a criatividade e liberdade da trajetória do Duo presente nesse disco. Mas ele vem com uma potência mais comprometida, não tão séria, por isso não é nada a cara do Pessoas Estranhas, mas definitivamente mais refinada. A energia já conhecida dos shows ao vivo se transfere quase naturalmente para esse disco, fazendo do Pessoas Estranhas daqueles projetos que entregam o mesmo conteúdo e a mesma vibração tanto no disco quanto ao vivo. E um dos fatores principais para essa dinâmica são os instrumentais, outra marca já registrada do Duo que não deixa ninguém parado. Variando entre assuntos bem pacatos, como uma ode a um cachorro, até temas mais complexos, que são trabalhos de forma divertida, o álbum Pessoas Estranhas une o comum ao exótico, eleva a música ao seu teor mais puro de reverência e se consolida como um dos melhores discos de 2020. O disco do projeto Vovô Bebê do cantor e compositor produtor Pedro Dias Carneiro foi lançado em fevereiro e traz Ana Frango Elétrico e uma gama de artistas nos instrumentais num mix não muito específico de psicodelia, jazz e ritmos brasileiros, fazendo de briga de família um álbum totalmente diverso e versátil. Com uma vibe sempre experimental, ele chega aos ouvidos meio que assim de uma forma curiosa. A gente vai descobrindo novas melodias e temas que são como uma surpresa a cada faixa e logo vamos nos adaptando ao caminho divertido e tumultuado que o disco segue. Seguindo na mesma linha com alguns toques mais pessoais, o Vovô Bebê ainda lançou mais um álbum em dezembro, o Lixas Vários Tipos, que é outra amostra inédita do universo alternativo de Pedro, trazendo à tona essa bagunça organizada em forma de música que te leva a todo tipo de cenário com uma linda trilha sonora. A qualidade desses dois discos o destacam na lista de melhores do ano com muita categoria, criatividade e qualidade. Lançado em maio, o disco Mundo Novo, de Mamundi, traz uma narrativa fresca na sonoridade e nos temas. Ela produziu o disco e trouxe os outros músicos para os instrumentais, fazendo com que o álbum soe mais coletivo e aberto, mesmo com um tom mais pessoal em que a Mamundi apresenta a visão do que seria o seu mundo novo, repleto de perspectivas e leves críticas a vícios e problemas da sociedade na contemporaneidade. Ela fala de felicidade, mas também de uma certa melancolia que encontramos em alguns dias mais inquietantes, fazendo uma construção amarrada de música a música em um resultado coerente, conciso e delicioso de ouvir. A sensação é a de um disco que traz aconchego e leveza, não somente para dias em que todo mundo parece meio ruim, mas para o dia a dia mesmo da vida que, como ela diz, é muito franca em todos os desafios e descobertas que proporciona. Mais livre, ensolarado e com uma qualidade impecável, Mundo Novo trouxe mais suavidade para um ano como 2020, em que o mundo realmente se tornou algo bem além do que a gente estava acostumado, e assim se consagra como um dos melhores trabalhos nacionais. O disco de estreia do projeto Tagua Tagua, do músico Felipe Puperi, foi lançado em outubro e traz um mix de sentimentos em uma trajetória musical e pessoal que cresce ao longo das músicas. Intermetade é conciso de início ao fim, passa por diversos processos internos de busca por identidade, e um ponto de equilíbrio entre transformação e mudanças. As letras descrevem sensações típicas de uma jornada como essa. Euforia, saudade, alegria, tristeza, todos esses sentimentos a acompanham e são acompanhados pelo instrumental, marcado por guitarras, sintetizadores e batidas horas mais eletrônicas, horas mais orgânicas, sendo mais calmas ou mais fortes de acordo com cada música e seu significado. É um disco que mantém a mesma musicalidade em todas as faixas, mas não faz o mais do mesmo em cada música. Evolui liricamente e sonoramente, saindo de um não lugar para uma nova posição em relação ao mundo e tudo o que acontece à sua volta. Intermetade é delicioso de ouvir e é um daqueles discos que compensa você ouvir do início ao fim e ter vontade de ouvir por completo todas as vezes, sendo um dos melhores álbuns nacionais de 2020. A solidão do mundo dentro de mim, ou o peso do mundo dentro dele, é assim que o disco Assim Tocam os Meus Tambores, de Marcelo D2, soa para os ouvintes. O músico de longa trajetória sentiu demais todos os acontecimentos que vêm norteando a sociedade brasileira, aparentemente para um caos sem fim, sem escapatória. A saúde mental e física fica abalada e é nesse momento que a música se torna a peça-chave para encontrar um atalho nesses momentos tão críticos. Nesse álbum, Marcelo D2 convida vários artistas nacionais para esse disco, tornando-o um dos mais divertidos em termos de construção sonora, arranjos, versos e diferentes estilos de rimar e cantar. Artistas como BK, Jonga, Bakwish do Blues, Rodrigo Oji, Jussara Marçal, Russo Passo Pusso, Criolo e muitos outros trazem a energia coletiva ao disco de uma forma prepoderante, fazendo com que ele quase pareça uma mixtape. Mas seja amarrado pelas temáticas e produção que exaltam resistência, luta e a rica diversidade brasileira. Assim, tocam os meus tambores é uma ódio à cultura brasileira, escancara feridas em forma de denúncia e aquece com posicionamentos de confronto contra o ódio e toda a discórdia que foi instalada politicamente. É como quem diz, por meio de diversas vozes que nunca vai sair dali e vai continuar lutando contra isso até o fim. O que, traduzido em música, se torna um dos melhores discos do ano. Pra um EP entrar na lista de melhores discos nacionais do ano, você já sabe que é porque não tem como deixar de citar de tão bom que é. Lançado em março pela parceria entre Febem, Fleezos e Cesar, o EP Brime elevou o rap nacional a uma nova ótica. Pra começar, o EP já traz no nome a sua inspiração no grime, gênero londrino que une dancehall e hip-hop com batidas mais rápidas com ritmo livre, sem seguir melodias óbvias. Mas se engana quem acha que o grime é apenas inspiração. No brime, que pode ser dito como um grime brasileiro, os artistas se valem do grime pra criar sua própria sonoridade e estética, o que acaba se tornando um dancehall modelado em cima no pancadão brasileiro, tanto do rap quanto do funk e de outros ritmos nacionais. Pra o rap e a música como um todo, esse EP é um portal pra o futuro do que o hip-hop pode proporcionar no Brasil. Muito diferente do que ouvimos na cena, o Brime marca uma nova tendência com muita originalidade e referências que levam o São Paulo pra Londres e não o contrário. E uma coisa curiosa sobre a capa do EP, pra quem é corintiano vai adorar essa capa, obviamente. Essa capa é o Chicão simplesmente dando um carrinho no Hazard, que na época era jogador do Chelsea. É uma capa super especial pra quem é corintiano, porque ali foi o Corinthians ganhando do Chelsea, sendo campeão mundial. Então assim, fica a curiosidade aí pra vocês da capa, que pra mim é uma das melhores capas do ano, na moral. São apenas 6 músicas em 20 minutos e nesse tempo tudo acontece. Mostrando que o estilo mais rápido pode ser muito conciso e complexo, e isso aparece de forma muito viva nos temas trabalhados, que vão desde cultura urbana ligada a costumes do dia a dia e assuntos como futebol e moda, até questões mais complexas que envolvem sociedade, política e resistência. Inovador, fascinante e criador de tendências, Brime é um dos trabalhos mais surpreendentes de 2020. É sempre um pouco difícil de falar de uma obra da Lued Luna. Ela é uma dessas artistas que te faz sentir de início a fim, sendo possível quase entrar em uma sinergia que permite sentir o movimento ou a voz dela bem próximas, tocando perto e de dentro pra fora. No álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água, lançado em outubro, a Lued traz essa sensação novamente, com uma leveza e uma forma de falar sobre amor simplesmente incomparável. O disco traz sonoridades que traduzem o encontro entre a música africana, mas especialmente do Quênia, país onde ele foi gravado, com jazz contemporâneo, entre outros ritmos que, junto à potente voz da Lued Luna, resulta em um trabalho extremamente profundo com um tom clássico. Ela coloca seus pensamentos e experiências em evidência, mostrando um constante pensar em um mundo que tem uma grande cota de desafios filosóficos. É incrível a forma como esse álbum é forte e, ao mesmo tempo, leve ao ouvido e sempre vai além disso quando escutamos. Nos fazendo relaxar e também pensar cada vez mais, sendo sem dúvida um dos melhores discos desse ano. Outro EP que não podia deixar de entrar pra essa lista é o Corpo Sem Juízo. Lançado em junho pela cantora, apresentadora, atriz e performa em Júpido Bairro, produzido pela Beth Sista, artista bastante conhecida na cena nacional e internacional eletrônica, o EP traz um mergulho ao corpo, à vida e mente criativa de Júpido Bairro. Ela canta sobre si mesma, suas ideias e seus pedidos sobre mais liberdade, seja de amar, seja de criar, tendo um discurso forte e muito importante sobre liberdade sexual e os sentimentos que estão atrelados a isso. Em Corpo Sem Juízo, Júpido Bairro passa por estágios de nascimento, vida e morte, e significando momentos e trazendo a vivência de rua, corpo e performance para um trabalho extremamente consistente que atrai de início a fim, sendo uma expressão artística das mais impactantes em todos os seus sentidos. Enquanto parece que ela nos convida para conhecer seus pensamentos mais profundos, parece que é ela que mergulha nos ouvintes, nos fazendo pensar com mais vitalidade sobre os assuntos tratados e os significados que ela traz ao disco sendo um dos melhores lançamentos brasileiros de 2020. Pabllo Vittar já se consolidou há muito tempo como um dos maiores artistas do Brasil, mas ainda é impressionante a sua capacidade de renovação e criatividade para se manter nessa posição. E o álbum 111, lançado em março, prova isso mais uma vez. Com parcerias incríveis como Ivete Sangalo, Pisserico e até Charlex X, o álbum conta com músicas em português, espanhol e inglês e diversos ritmos dançantes e ao mesmo tempo bem brasileiros. Ao mesmo tempo em que se inspira em referências internacionais e busca se projetar ainda mais para além do Brasil, Pabllo não abandona a base brasileira em todas suas músicas, fazendo disso um dos seus trunfos para continuar em destaque na música nacional. Por si só, o 111 já é um disco muito diverso e completo, mas a sua versão Deluxe merece menção honrosa. Lançada em novembro, traz mais duas músicas novas e remix das nove faixas originais do disco, impressionando bastante, principalmente porque todas as novas versões ficaram ótimas e a cultura remix não costuma agradar tanto todo tipo de público. Um dos destaques é a faixa Clima Quente, que na versão Deluxe, ganhou remix com Weber e Bill do Piseiro, unindo pop, funk e pisadinha, que vem se tornando o maior fenômeno popular dos últimos tempos. Por toda a inovação e ousadia em se arriscar e expandir cada vez mais o 111 Deluxe, é um dos melhores álbuns do ano. O terceiro álbum de BK foi lançado em setembro e já chegou aclamado tanto pela crítica como pelo público. Mostrando a constante evolução em seu trabalho, BK tem um dos melhores discos, se não o melhor disco do ano, principalmente por reunir todos os elementos de um álbum complexo que tende a se tornar um clássico. A sua principal característica é a forma como ele escreve, sempre potente e além do que se vê normalmente no rap. E nesse disco ele acertou mais uma vez, marcando o que o público de rap chama de canetada, uma expressão para a capacidade e criatividade de criar letras sempre autênticas e realmente incríveis. Além disso, as beats assinadas pelo produtor e compositor Jonas, seu parceiro musical de longa data, acompanharam cada linha de BK com sonoridades que caminham por diversas vertentes do rap, ora mais clássico, ora mais contemporâneo, o que junto às samples maravilhosas, fizeram com que o líder em movimento se tornasse um álbum liricamente e sonoramente marcante. Os temas trabalhados por BK também são um trunfo no disco. Ele trabalha a trajetória de diversos líderes do povo negro, ao mesmo tempo em que trata de assuntos do dia a dia que trazem à tona grandes problemas estruturais da sociedade, como o racismo, mas não apenas como um tom de denúncia. BK também traz afeto, reverência e leveza ao assunto. Dinâmico, complexo, bem estruturado e produzido, trabalhando bastante a dualidade de diversos assuntos e os conflitos existentes neles, o líder em movimento com certeza é um dos melhores discos nacionais de 2020, se não o melhor. Rapaziada, espero que tenham gostado. Não esquece que tem um link na descrição com mais 20 álbuns para você sacar. A lista está lá no nosso blog, então acesse lá minutoind.com que você vai sacar as listas de melhores do ano, tanto gringo como BR. Então entra lá que tem mais ótimos discos para você sacar. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, todas as nossas redes sociais são arroba minutoind. E se você quiser ver a lista de artistas gringos, clica aqui no outro box que já vai estar aparecendo aqui para você. E não esquece de se inscrever aqui no canal e até a próxima lista. Então é isso, aquele beijo na bunda e tchau. E não esquece de se inscrever aqui no canal.